Boa tarde, boa noite, rapaziada. Boa tarde, boa noite. Boa noite, boa noite. Mas ainda acredito que eu vou comer esse mapa, sempre tem uma Killjoy. Porque é unânime Killjoy aqui. Tipo assim, falta qualquer boneco, menos Killjoy nesse mapa. E vai ficar B geral? Como é que é? Só Killjoy dá conta da B. Aceite, faz parede B lá, mano. Aqui é A. Tem A. Tem A. Dá nada! Mas não sei se você... Não, mas tinha que alguém ficar na B. Por isso, vai virar todo mundo. É pista. O cara tava... Passou, Sede, passou. Tem xerife ali. Não sei, não tem problema aqui. Tirei, olha suas costas. Suas costas. A gente focou e ganhou. Sede, vamos ficar cada um certinho no seu lugar. Vem, vem aqui. Vem, vem aí também. Vem, vem aí também. Vem, vou que... Vem, ainda. Tô saque. Caraca, cara. Porra, tem mercado. Ah, ok. Você me cegou, viado. My bad, mano. Você tinha 3, mano. Oponente, mano. Eu ia matar Killjoy e você me cegou. Fiquei. Olha esse cara, irmão. Como que esse cara fez isso, velho? É menino. Jogou pra caramba. Jogou do mesmo jeito. Agora tá explicado como que jogou, né? Hoje fui a espada. Rapaz, é... Pode continuar, continua. Sabe o que é o foda? Sabe o que é o foda? Eu tenho que cortar ela aí no meu ouvido aqui, porque ela nem percebeu pra ele. Eu que falei pra ele ir pra cima. Esse é meu. Esse é seu? É porque eu que falei pra ele ir pra cima. Falei, sai de pista, tá o pai? Ei, fala o seguinte. Ei, fala o seguinte. Bota o setup aí, daqui o Joy e B aí. Um fica meio e o resto fica A jogando. É isso que é pra acontecer. Só que o Joy dá conta da B. Ela vira se for ter que... Vou fazer faca, vou fazer faca na raga. Se for preciso, vou pegar pra cá na raga. Na raga. Não sei dizer não. Na raga. Correta, pô. Tem meio, gente. É meio, é meio, é meio. Passa. Lá vai, cara. Vai daqui. Lá vai, cara. Vinho tem, viu tem. Tem mais um vinho, tem mais um vinho, tem mais um vinho. Tem esquerda, eu acho. Vai, só. Vai aqui no chão. E resta um ínimo. Jardim. Sou a jardim. Dorme. Boa. Estou gostando disso. Preciso de armas. Essa é a melhor aí ou seja? Obrigado. Bom, tem um já vou. Ninguém aqui por enquanto. Ninguém em garagem. Depois do ex da nape, eles não brotam de novo. Check out. Entrou, hein? Entrou B? Não, não, ele ainda não entrou. Calma, calma, ele ainda não entrou. Estou ainda no bom, gente. Escondido aí com o Joy, tá cara ou não? Vou fazer barulho. Escondido aqui, cara. Um tiro, um tiro, um tiro. Caralho, assisti. Assistência, eu quero assistência. Relaxa, vai. Não pode matar. Essa é o que? É, é mim. Ok. Então eu vou pegar a coisa dela aqui. Vai aí? Deixa que eu vou aí, eu tô de OP. Joga aí, pô. Qual? Tem aqui na... Socorre, socorre. Fecha a porta do jardim. Recarregando um inimigo no ar. É melhor fugir. Recarregando. Tem meio. Inimigo no ar. Aqui. O homem do morro, doutor. Não existe, fuga! Vou fazer bang. Não bota caralho. Reação, inimigo no ar. Aqui, fora. Baixa, 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 baixa. Jogador vivo. Ah, então... Calma, calma. Tá baixo, filho do céu. Vai pegar ele, vai pegar. Resta um pouquinho, vai pegar ele. Pega meu OP no chão, meu OP no chão aí, ó. Nas costas. Não, tá... Aí, isso aí. Se eu desligar, me reine-se. Se eu virar sucata, eu te mato. Quem tá vindo no meio, deixa eu ir meio. Vai na linha, como seja. Só pra mim pegar o OP. Obrigado. Tá bom, B. Bom, B. Ah, viado. 117 homens. 117 homens dentro do bom, dentro do bom, dentro do bom. Tenho o ult, rei. Granada! Spike plantado. Kill, joga, joga, joga. 120 kill, joga. Tenho... Guardo com R's, três subliminos. Oh, rei! Vai em casa. Ajuda, ajuda. Guarda. Ou não. Vem aqui no jogador vivo. Pé, ptp. Achei que dava. 120. Não pegaram o OP. Vou cumprir, meu propósito. Pelo menos não pegaram o OP. Não pegaram, não. Tenho o ult, tenho o ult. Nós junto é fogo e gás o tapa na cara no pene da p... Bombinho já foi. Granada! Lá vai, cara. Ai! Achei 123 do homem e 70 da rede. Pode ser que talvez, tá? Mas fica um B. Aí tá moleque. Não, nem tô, sério. Como que consegue me reviver, Sage? Colô, sem dúvida. Cê tô rolando. Tem o ult, tem o ult. Vixe, de verdade. Eu tô lá no capundé. Ah, só bota a base da gente, mano. Só bota a base da gente. Botou. Nas costas aí. Aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tem o, Sage. Tá aqui embaixo. Tá embaixo aí. Onde eu tenho hoje? Onde eu tenho hoje? Ai, torreta eliminada. Tem o céu também. O último jogador vim. Tira na cara dela, você tem o inimigo. Tem só o inimigo. Restão, o inimigo. Adeus. Bati. Pega. Restão, 30 segundos. Acho que eu vi. Pedendo, desligado. Deixa plantar seu, tá. O melhor do suas costas, amigo. Aqui. Restão, 10 segundos. Só esconde. Ai! Nossa senhora. Que susto. Faltou um pouquinho, você viu? Ele joga o garoto. Eu fiz eco rod passado, tô sem dinheiro agora. Por quê? Meu Deus do céu. Sinto que eu matei um. Vocês querem fazer um eco? Certeza. Não, eu fiz eco rod passado, sem comprar nada. Não tenho dinheiro. Matei um e ainda tô sem dinheiro agora. É porque nós perdeu. Eu matei um, cara. Vamos ganhar um dinheirinho a mais, então. Bontinho na boca. Pra nada. Lá vai, cara. 2,5. Passou o mercado. Todo mundo no Uber. O último jogador vivo. 34 homens, 132 feios. Spike plantado. Se não tiver cheque, eu matava. Peguei. Rapaz. Eu vou ficar com a Killjoy no Uber. Não vou sair do bombe, não. Pegou o Orbe, garaz. Tem garaz 2. Sem garaz 2. Tem garaz, tem garaz. O que vai ficar? Lá vai, cara. Foi incrível de fusil. Ficou lançado. Granada! Dois suprimidos. Só um pano. Ninguém A, rapaziada. Tão virando. Já virou. Já virou. Mas ficou um B. Não sei se sabe. Entrando A. Entrando A. Gastão 30 segundos. Pesadelo já foi. Tudo A, tudo A. Comissão não acabou, fascinante, vou registrar. Spike plantado. Ah, gerador. Bora, 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 bora. Tem gerador. Faz a festa, faz a festa. Aí, aí, aí. Protege ela, protege ela. Cuidado, 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 Cuidado. Boa. Caiu não, só guardou. Eles iam entrar B, tá ligado? O que segurou foi minha Ui, tá ligado? Aí eles voltaram. Tá doidinho que vem pra ver porque eles não quebrou uma granada. Tinha uma aqui bem na boca. É o, 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 o Killjoy é... O Killjoy não, o solo é bem safo, tá ligado? Bombinho já foi. NÃO EXISTE FUGA! Já vai, cara. Lá vai, cara. Não sai B não, sai. Sem vida, eu tô sem vida. Olha, olha, olha meio. Sem vida. Pra você. É, aham. Falei? Granada extensiva. Faca em si. Caraca, entrenio. Já virou. Cuidado aí, mano. Ai 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 ai! Spike plantado. Plantou. Lutaram peito. Carregando... Eu pego tem garagem, Cuidado aí. A navyness 170 o Joy, mercado. Tem mercado. Quando for virar, fica pelo menos um esperando, pô. Então, quando for virar, vai com a arra, mano. Eles tão guardando sempre na metade do caminho, pra pegar a gente. Sim, tipo assim, o Bargo ainda nem deixou virar. Foi duas vezes. Aham, ele tá vindo por aqui, tá esperando aqui. Eles só não tão vendo pelo meio, porque a gente tá fazendo pra mim. Vai esperar pra gente aqui, ó. Eu não duvido eles esperando pra ficar aqui. Quando for virar, mano, vem no Alck, mano. Não venha correndo rápido, não. Se for, vem com a arma na mão. Pega ele. Arreta a porta. Ele me pegou no meio do lado. Jett, foi pro saco. Só não dá cara, só não dá cara, porque o tempo é gente. Caloreza, caloreza. Obrigado. Capa, capa, capa que eu não sobra. Capa no saco, tá ganado. Na merda. Ganada! Errei. Errou o time. Ele tá botando base, tá muito na merda, vem um capa nele. Defare, defare. Melhor fugir. Caramba, meu jogo travou. Cuidado, cuidado. Resta um inimigo. Porra, ajuda lá, ajuda lá. Spike no chão, ah. Porra, vai. Ele tá na merda, ele tá na merda, ele tá na merda. Ah, sabia cara. Ah, não gostou não, gostou não, gostou não, gostou não. Eita céu, eita céu, eita céu, eita céu. Eu dei só um só na cabeça dele, 145. É a última rodada deste tempo. Pega aí. Até aqui. Não entra no caminho. Granada! Eles vão virar ainda. Chegou! Defende, desma barba aí pra eles não viram nem a porta. Tem costa aqui. Vou virar no ro... Que tá... Veneno, desligado. Abate com o final. Peguei. Tem culo essa aí. Spike no chão, ah. Acabando com eles. Eu brinco, cara. Não sei se vai dar um tiro. Não se mete comigo. Pode ser fake aí. Ah, céu, céu, céu. Restam 30 segundos. Restam 30 segundos. Boa. A gente tá aí? A gente tá aí? Tá, tá. Não sei se tá dando pra caramba. Eu não fiz nada já. Temos... Troca de lado. Vira, vira, virou. Eu só quero fazer uma pergunta agora. Alguém tá comprometido em termos dessa partida jogando? Porque eu não aguento mais. Eu vou fazer umas 4 partidas que eu ganho virando o mapa e alguém cai. Alguém quita. Não, não. Comigo é o contrário. A gente ganha a primeira etapa, a segunda os caras ganham. Não, não. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Ou é alguém que apanhou da mãe, ou a internet caiu, ou o cara só não quer jogar mais. Mas eu... Morreu. Vou dar um kit aqui então pra colaborar. Ó, eu comprei 2 bang, tá? Só fazer a parede aí na B aí, ó. Vou bangar 2 vezes enchendo. Aqui. Tem que ir aqui ou dois. Banguei 2. Tem mercado. Fechei a porta. Ainda tá bom. Granada! Engenheira rodou. Pra você. Só plantar, só plantar. Mágeno. Recarregando. Tem faca aqui. Ai, morreu. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Pode ser o rei, ou o rei. Recarregando. Ai, eu fui jogar a granada dela, eu joguei em mim. Dá uma respirada. Pegou quando fechei a porta, né? Quando fechei a porta mesmo, tacou a granada. Menor, dei 2 tiros na cabeça da Jess, ela não faz nada, velho. Quarta, né? Caralho, coitado, ficou triste. Ela tava de xerife ainda. A missão será cumprida. Vamos. Acabando com eles. Vamos suprimento. Bom, tem o rapo. Lançando o larão. Manguei. Lançando o larão. Lançando o larão. Lançando o larão. Lançando o larão. Tá certo, tô certo. Ai, me cegaram. Tá de alis, moleque. Spike no chão, B. Lá vai, cara. Tome aí. Um jogador vivo. Meu Deus, meu Deus. A sorte desses pau no cu que não vão ser jogar diabos. Véi, que que o joi burra. Vamos planejar depois. Ela chega. Ah, velho. Não é nem eu e a costa. Esqueça de tacar meu frango. Eu sou... Não, dá pra gente entrar tranquilinho aqui, rapaziada. Na A também é só... Aí a Sede ajuda a gente com a parede aqui, ó. Ali. A gente entra. Tipo, eu sou economista, então eu não vou gastar meu frango. Não sei por quê. Mas, rapaziada, não. Calma aí. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Faz a parede lá, Sede. Espera a Sede fazer a parede. A parede, rapaziada. Excel e gerador. Pede só. Último jogador vivo. Merda jogando de Odin, mano. Que nojo. Pô, era só... Não é Odin, não. Espera fazer a parede, rapaziada. Espera fazer a parede. Vocês entraram. Pô, mas a parede ali não faz sentido. Ali não faz sentido, mas ajuda a entrar, pô. Não, na B dá agora. Na A não dá muito. Só a Viper, a Viper vai. A parede da Viper vai. Vamos fazer o seguinte. Só a B tentar entrar, não entra, entendeu? Vamos pegar, tentar pegar a pé e a costa. Como eles tentam pegar sempre. Costa. Vamos pegar a pé e a costa, entendeu? Finge que vai entrar, pegar meio, entendeu? Meio, tem, meio, tem, meio. Na merda, na merda. Meio, porra. Não pegou as armas. Vai, cara. Cheguei em jet, peguei... Tem coisa a 6. Tem Cell, tem Cell. Granada! Aparece? Tem, tem, tem mais um jardim. Tem mais dois jardim. Ana, corre. Es manipulation. Fala, fala. Niche. Preciso de reforço. Respite. Muito dano na vai, na vai. Calma aí, calma aí, despotei. Só Bento que vai. Fizeram o outro, calma aí, calma aí. E jet meio, jet meio. Tá do costa aí. Tô olhando. Você lutou bem. Vamo ver, vamo ver. Peguei corte, peguei corte. Vamo ver por causa daquele dia, vamo ver por causa do pedido. Lá vai cá. Lá vai cá. Lutou aqui, joga bem. Só 7 tava. Cuidado, olha o fundo bom. Tem uma banca. 30 segundos. Vou jogar a garagem. Base deles tem, base deles tem, base deles. Tô na garagem. Tem fucking 7 incente. Resta um inimigo. Nada, nada mesmo. Acho que base nossa tem. 75 nela, só joga. Vou acabar com eles. Enquanto isso... Você é louco? Eu tô até quieto nessa partida. Bora rapaziada, vai dar bão. Salve Thiago. Relaxa, vou calar a boca deles. Supremindo. Bondinho já foi. Vai Tessel. Boa ligada. Lá vai cá. Lá vai cá. Tem. Vamos jogar a costa em. Fodinho, tá? Gimbal. Vou jogar a costa, vou jogar a costa. Granada! Pessoal. Alarmou, boa hora. O ultimate pronto. 78 homens, 22 soles. Homem jardim, 78. Fatão mínimo. Só comer? Granada! Corno maço. O YouTube, essa skin é sua? A skin é sua? Nada, deu uns 4 rounds com ela já. Eu te dropi ela com o que, quer? Não tem hoje, hein? Deixa eu level alguém moscando aqui, né, meu parceiro? Rápido! Rápido! Um passou bomb, um passou bomb e um base de dixo. Boa, boa! Tchau! Olha! Resta um inimigo. Bike no chão, B. Rápido! É GG, time! É nóis, segue lá no YouTube. Jogão, hein? Jogão! Jogão muito, finalmente eu ganhei depois de 17 derrotas. Bora de novo, contigo! Tchau! 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 Tchau!